Rapaziada, rapaziada, engatei aqui rapaziada, engatei, engatei rapaziada, ô duradão rapaziada, ô durado, ô durado, ô durado rapaziada, ô durado, ô duradão, ô duradão, demorou, ô durado rapaziada. olha o dourado rapaziada gigante rapaziada gigante gigante rapaziada douradão gigante gigante vai saltar uh para você não desistir das suas pescaria é por isso aqui se liga se liga o tamanho do bicho olha o tamanho do dourado rapaziada olha isso olha isso sabe o que eu vou fazer olha o tamanho vou fazer isso aqui viu